Música Olá pessoal, vou fazer hoje um vídeo mostrando o gameplay do Battlefield 3, todo no Ultra E rodando com duas HD 7970 ligadas em crossfire 8 GB de memória da Corsair Platinum Dominator de 2133 MHz SSD de 240 GB, processador i7-3770K setado em 4.6 GHz Com overclock, estou usando um watercooler Corsair H100i E o que mais? Tem alguns coolers no gabinete frontal, lá no fundo e tal A temperatura está até muito boa, vou mostrar para vocês durante o vídeo Bom que acabou essa partida e tal Eu estou rodando, gravando dessa forma Porque com o Windows 8, mesmo usando o Camtasia Não está dando muito bem para poder gravar os FPS Na hora que eu consigo gravar a tela do jogo Só que ele diminui o FPS Porque o jogo sai do modo tela cheia Entendeu? Então diminui o FPS Então, vamos lá Aqui, vocês podem ver, eu coloquei nas telas de baixo O frame rate Igual aqui, está mostrando o frame A velocidade do cooler está em 66% Da GPU, 255 Temperatura, 67 graus Vamos lá Tá aí, antes do jogo começar, já está em 110 FPS Se der para vocês acompanharem por aqui Nessa linha aqui, está 112 Então vamos lá 110, 150, caiu para 90 Lembrando que os jogos não são tão bem otimizados Para ser jogado com várias telas Desculpa, com várias placas de vídeo É normalmente, o mais recomendado mesmo É duas, no máximo três GPUs Vou mostrar para vocês a configuração Options, vídeo, setado em ultra Tá pessoal? Estou com o 3D desligado Vou ligar ele daqui a pouco E mostrar a diferença Tá aqui, ó 1920x1080p 59.94 Hz Que é o 60 Hz Essa TV É uma Sony De 46 3D A KDL 4.6 A KX850 Se não me engano Ela é com 3D ativo O óculos Tá por aqui Tá aqui Ok? Vou fazer um review também Da TV E é interessante, pessoal Que essa TV Ela usa Gorilla Glass Que é a mesma tecnologia Da tela dos iPhones E dos Galaxy Tope de língua Que é um vídeo Que não arranha Vamos lá Resume aí Esse mapa aqui é o Metro Clássico, né? Mapa clássico Do Patrick Wilde Até quem jogou o Beta Lembra Ela tem quando aparece O nome do carro Tem eu, pessoal Sou um jogador Que gosta mais De plantar a bomba Tá mais ativamente No jogo Então eu vou pra cima E morro muito Obviamente Não sou um jogador Excepcional Principalmente Por ser canhoto E eu jogo Como dessa Isso me prejudica Muito E prova também Que não adianta Eu ter um equipamento De Primeira Que você não vai jogar Também, tá? É claro que a ponte É algo razoável Mas É Fez neguinho Lá na frente Estou jogando Sem ser hardcore Olha lá O jogo Tá Tá dando a casa Dos 120 FPS Lembrando que é um jogo É Bem pesado Pra ver É É antigo Mas pesado Eu tenho que sumir De usar isso aqui Abrir o mapa Pra poder Ter uma visibilidade melhor Da posição Dos inimigos Provavelmente Vou morrer na farda Tem dois caras Ali atrás Meu estilo de jogo Não é muito esquilado Só de ficar paradinho Prefiro avançar Tem muito tempo Quando joga esse mapa Bom, é Acho que A maioria enjoou, né Dele Desse mapa aqui Mas é muito O que incomoda É que no O terceiro O pessoal Tá perna Muito Partido Tá bem O pessoal pegando Pesado Do lado de lá Tem gente Com 15 barra 1 12 barra 0 Eu quando vejo Se sente Desconfio Um pouquinho Do jeito Que o pessoal Tá jogando Aqui O sniper é má Que o pessoal Não avança Pra poder Desbrancar a bomba Nem nada Assim Isso incomoda Um pouco Só campo Só campo E aqui E aqui eu tô jogando Sozinho Tô com ninguém De testes Pra traçar uma estratégia E tal Mais um teste Mesmo De desempenho Olha lá Pessoal 140 fps 130 Lembrando Duas 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 HD 7970 E tô com ver Poco em 1 Acho que não é suficiente Agora caiu com 80 fps Só tudo com a arma Com zoom E tal O tripé Tá bem Ficou meio ruim De avançar Desse jeito A minha ruim Mas gostosa De brincar Essa aqui M4 Só dava Três tirinhos Por vez Então cê tem que Ficar com a precisão Boa Eu e as minhas armas Estão com o silenciador Também Diminui o dano Eu tava jogando Outro modo De jogo Tá lá Tem que usar Até com a Morpia De lá e de lá Ficar com o silenciador Ficar com o silenciador De lá e de lá Tá no mapa Tá no mapa Tá no mapa Da brincadinha Deu uma agarradinha Tá no mapa Tá no mapa Tá no mapa Tá no mapa Deu uma agarradinha Tá no mapa Tá no mapa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, tá aí. Quem tiver interesse em pegar a placa, acho que vai estar muito bem servido. Um grande abraço. Tchau.